Não fosse o alto valor da parafina e do querosene, seria de pensar que nos surge uma boa oportunidade de um retorno ao passado com as famílias unidas em jantares à luz de velas e conversas animadas com o fogo no pavio das lamparinas. Mas nada disso é solução para o acréscimo que virá na conta de luz no final do mês. Sucessivos governos, com o auxílio da burocracia e da corrupção, não fizeram o dever de casa, a demanda por energia aumentou, as usinas existentes não dão conta do recado e o assalariado paga caro por isso. Em Goiás, como se não bastasse o arrocho, persiste a ineficiência do setor que, mesmo privatizado, se arrasta no curto-circuito da inoperância. Olho no olho, providenciar energia com valor justo e serviço eficiente às indústrias, empresas e residências é básico. De janeiro a abril deste ano, 373 pessoas procuraram o PROCON de Goiás para reclamar de cobranças supostamente indevidas. Um aumento de 30% comparado ao mesmo período do ano passado. O mínimo que se pode esperar é honestidade na fatura. E nem isso conseguem?